Vou te amar como nunca amaram as pessoas I like music Main 7 doors baby baby Boy you want to do Boy you want to do Boy you want to do Você que é o meu tudo Você resolve o meu mundo Eu não posso viver sem ti Mori contigo eu sem ti Algo importante Eu e tua tia amorti Meio volto a vivir não quero Eu quero eu e tua reta Porque você que é E por lugar a maca Você que me arranca Toda a minha força Vou te amar como nunca amaram as pessoas As outras pessoas As outras pessoas As outras pessoas Vou te amar como nunca amaram as pessoas As outras pessoas As outras pessoas As outras pessoas Vou te amar como nunca amaram as pessoas Eu te amo e te respeito Porque tu és a filha da sogra És a filha do sogro De nada Bom eu ontem Se eu fosse uma mulher Tu serias minha blusa E se não fosse os malefetores Te levaria em Bilibiza Eu te amo como nunca amei Eu te falo bem como nunca falei Eu faço como nunca fiz Contigo rio Como nunca ri Te amo do meu jeito, eu te queio no meu peito Pois gosto, teu respeito, feminino e masculino É coisa doce Vou te amar como nunca amaram as pessoas As outras pessoas As outras pessoas As outras pessoas Vou te amar como nunca amaram as pessoas As outras pessoas As outras pessoas As outras pessoas Vou te amar como nunca amaram as pessoas As outras pessoas As outras pessoas As outras pessoas Vou te amar como nunca amaram as pessoas As outras pessoas As outras pessoas As outras pessoas Vou te amar como nunca amaram as pessoas E pessoa, pessoa, e pessoa, e pessoa E pessoa, pessoa, e pessoa, e pessoa